Enigma do Oriente Tudo que vai acontecer na sua vida em até sete dias Quem vem trazendo essas revelações É a mãe e a santa Então você vai mentalizar A sua vida A sua energia e vamos ver o que vai acontecer Em até sete dias Nos seus caminhos, na sua vida Canal Enigma do Oriente Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar Com a sua realidade Participe da promoção e faça uma consulta Completa Ou participe da promoção de Eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp sempre está Na descrição do vídeo, na tela, tá bom? Canal Enigma do Oriente Revelações para os seus próximos sete dias Através da nossa mãe e a santa Opção 1 A pedra branca Opção 2 A pedra preta Opção 3 A pedrinha roxa Opção 4 A pedrinha dourada Faça a sua escolha Mentaliza com tranquilidade Para que você possa realmente saber A melhor sintonia Para a sua situação aí Escolha a pedra que você mais Se sentir conectado Ou conectada Tá bom? Para quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1 A pedrinha da cor branca Revelações para os seus próximos sete dias Na força da mãe e a santa Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Obrigado a todos vocês que estão compartilhando o vídeo Todos vocês que estão se inscrevendo no canal Sem vocês nada disso seria possível Gratidão Total a vocês Tá bom? Vamos ver com a nossa amanhã Pensa Quais são as revelações para os seus próximos sete dias? Mentaliza aí por favor Próximos sete dias revelados para você Bom, vamos lá para você que escolheu o montinho número 1 Em até sete dias Vamos ver o que vai acontecer na sua vida Bom, para quem escolheu aqui a opção número 1 Eu vejo que até sete dias Você vai ter um contato com o seu lado Superior O que é isso? Uma conexão com o seu lado espiritual Onde vai trazer para você uma convicção Essa convicção vai te trazer coragem Para você realmente conseguir seu objetivo Aqui fala Que você está entrando numa energia Onde favorece você a ter conquista nos seus caminhos Independente da área Ou qual seja a conquista que você quer A energia que está vindo aqui Que até sete dias você vai estar Com mais força para poder realizar as suas conquistas Para você poder conseguir O que você deseja Em vez de você ter coragem Pode ser para tomar decisões Ou pode ser mesmo para fazer realmente O diferencial Para que você consiga realizar o que você deseja Eu vejo que até sete dias você vai resolver alguma coisa com rapidez Onde você vai ter sucesso Vai ter uma rápida evolução da situação Ou seja, seja lá o que você quer fazer Haverá uma mudança positiva Em até sete dias Onde você vai conquistar o seu objetivo Em até sete dias Para você que quer um novo amor Você vai ter um novo amor Em até sete dias Para você que quer reconquistar alguém Você vai reconquistar essa pessoa Você vai ter sinalizações Que isso vai acontecer Porque a carta do carro fala de decisões Fala de oportunidades E fala de conquistas E rápidas Ou seja, para você que escolheu O monte número um Você está com força, com coragem E até sete dias Você vai ser surpreendido Ou surpreendido aí Com boas notícias Tudo isso porque você vai estar propício A ter essas boas notícias Você vai sair dessa energia de estagnação Onde vai alcançar os seus objetivos Muito forte essa tiragem, hein pessoal? Dez de copas Para quem quer relacionamento Como eu acabei de falar Você vai estar entrando em um relacionamento Você vai estar entrando Numa nova etapa Onde você vai alcançar sim O seu objetivo Tá? Quem quer novo amor Vai ter novo amor Quem quer um relacionamento Quem quer reconquistar alguém Quem quer um reencontro Uma reconciliação Você vai ser favorecido por isso Por quê? As energias mudaram totalmente E você está atrativo ou atrativo Para o novo amor Ou para uma reconciliação O importante é que a energia Que está vibrando aqui É uma energia de realizações De concretizações, tá? Vem alegrias nos seus caminhos Em até sete dias Vem felicidade afetiva Pode ser uma amizade Que vai se iniciar Que vai virar um amor Pode ser um amor antigo Voltando Ou pode ser um novo amor Que você realmente está conhecendo Mas aqui fala Realização de sonhos Fala relacionamento Na sua vida Para completar Do lado da carta 10 de copa Essa é a carta 3 de copas Que fala o quê? Comemoração Celebrações Sem dúvida nenhuma Na área sentimental Você vai ter uma grande surpresa Nos próximos dias aí, tá? Aqui, gente A energia está total Para você concretizar O seu lado amoroso Em vez de você comemorando O renascimento aí Do amor na sua vida Repetindo É com alguém do passado Ou com alguém do futuro Não importa O importante aqui São as concretizações Que estão sendo faladas Em até sete dias Você vai realmente Sair de uma energia Que estava parada Com uma energia Que você tinha Que nada acontecia Nada mudava Estava aquela energia Que nada fluía Mas isso Pelo que eu estou vendo Aqui está ficando Para trás E você está dando Um passo Para concretizar sim Realizações Na área amorosa Tá? Aqui, gente De novo A carta do mago Falando de inícios Inícios de amor Ou reinícios Muita carta Remetendo a mesma situação Nove de paus Falando o que? Momento favorável Você está no caminho certo Para alcançar seus objetivos Momento de você ter felicidade Tenha confiança Que você vai ter um compromisso Um relacionamento seguro Com estabilidade Gente, sensacional Você que está vendo esse vídeo Que estava esperando alguém Ou estava triste Por estar só Se sentindo Relativamente sozinho Ou sozinha Acabou isso Em até sete dias Você vai ter Uma energia diferente Uma energia De completude Uma energia de parceria Uma energia de amor Só se você não quiser Entenda o que está sendo falado Está nos seus caminhos Basta você querer Observar Não ter arrogância Entendeu? Se você quer Vai atrás Que você consegue Por quê? A energia mudou Melhorou bastante E tem tudo Para você ter Esse relacionamento Tá? Energias são boas Aqui Tem boas notícias Para vocês Sim Vai acontecer Muitas cartas de amor Muitas cartas de relacionamento Até peço desculpa Se não for o seu propósito Mas Então esse montinho Não é para você Entendeu? Porque quem escolheu Esse montinho São pessoas que querem resolver Alguma coisa Na vida amorosa Seja um novo amor Ou seja um amor antigo E vai sim Ser resolvido Porque as cartas Vieram realmente Informando Que você vai realizar O que você Tanto deseja Gratidão Tá? Aqui fala Para você acreditar No que está sendo falado Pode ter certeza Que você vai ter O que você quer A sua conexão Com a espiritualidade Está 100% Você está sendo ouvida Ou ouvido Seja lá da forma que for Mas é claro Se você for vibrar O negativo Claro que você vai Fechar os seus caminhos Tá bom? Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Número 1 Da pedrinha Da cor branca Se não combinou Com a sua energia Tá? Participe Da nossa promoção Onde eu Igor Silva Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Como eu sempre falo Está na tela do vídeo Tá? A resposta é dada No mesmo dia Das 9 horas Às 19 horas Quem quiser fazer Doação para o canal Também O Pix Está aí na descrição Do vídeo É uma forma De você ajudar o canal Muita gente pediu Por isso que eu trouxe Seja da forma Que você quiser Gente Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá? Principalmente Na área amorosa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like O seu like Ajuda o crescimento Do canal Tá bom? Faça para você Receber também À medida que a gente faz A gente recebe Vamos agora Para a opção Número 2 A Pedrinha da Cor Preta Qual é A situação Que vai acontecer Para você Em até 7 dias O que que a Mãe Yansã Traz para você Lembrando Deixe o seu nome Para a corrente de oração Que será feita Para a Mãe Yansã Tá gente? A dona da mesa A energia da mesa Da Mãe Yansã Canal Enigma do Oriente Vamos agora Para a opção Número 2 A Pedrinha da Cor Preta Vamos ver O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos 7 dias Qual a energia Que se inicia Vamos ver pessoal Traz essa energia Para cá Vem Vem com o canal Enigma do Oriente Opa Vamos ver a carta Carta do Mundo Muitas mudanças acontecendo Para você Olha isso A carta do mundo Descendo Sucesso Olha que maravilha Vamos ver A pedrinha da cor preta Vamos ver aqui O que vai acontecer Na sua vida Em até 7 dias Canal Enigma do Oriente Salve minha mãe Yansã Opção número 2 Vamos ver Em até 7 dias O que vai acontecer Vocês estão gostando Do canal Quem está gostando Fala aí Deixe nos comentários A cidade Que você está falando De onde você é Deixa eu beber Minha água Aqui O pessoalzinho Da opção número 2 Aqui Vamos lá O que vai acontecer Na sua vida Em até 7 dias Para você que escolheu A opção número 2 Saiu aqui A carta da força Gente Aqui fala o seguinte Você Não pode se cobrar muito Pare um pouco De se cobrar À medida que você Parar de se cobrar As coisas vão começar A acontecer Aqui pede Para você Acreditar Ter convicção Nas coisas Porque Assim como no número 1 Aqui também Começamos com a carta da força E fala que a sua energia Está boa Para você começar A realizar o que você quer A sua energia Está muito forte Para conquistas amorosas Também Só que aqui fala Para você parar De se cobrar Parar de sentir Culpado Ou culpado Ou parar De fechar Os seus caminhos Com o seu lado mental Aqui diz o seguinte Se você Quer um novo amor É para você Esquecer o passado De vez Se você Quer o passado É para você Realmente Esquecer Os problemas Que vocês tiveram Para que você Possa trazer Para você O que você Tanto deseja Porque se você Não tiver Essa reparação Se você Não tiver O controle Da sua mente Realmente Você não vai Nem para frente Nem para trás Você vai ficar Estagnado Ou estagnado Aqui pede Para você Dar uma chance Para você mesmo Pare de se cobrar Pare de ficar Preso a energias Negativas Pare de ficar Corruendo O que não Deu certo Mentaliza Coisas boas Acredite Que você Vai atrair As coisas boas Simplesmente Isso Se você Fizer isso Resolver Seguir Esse conselho Que está Sendo dado Uma coisa Que você Está planejando Que você Quer muito Que aconteça Vai acontecer Porque você Vai estar Com mais Compreensão Das coisas Suas ideias Vão estar Mais claras E com isso Você vai ter Uma vitória Parcial Você vai conseguir Parcialmente O que você Quer Para depois Você realmente Conseguir De uma forma Com totalidade Ou seja Muda O seu pensamento Muda Algum tipo De vício Que você Está tendo Pare de ficar Remoendo O passado Ou se você Quer Alguém do passado Pare de ficar Pensando Nas coisas Que não deram Certo Foca Nas coisas Que vão Dar certo Com isso Você vai Tirar Uma energia Que impede Que você Tenha Sucesso Na sua vida Porque você Está vibrando Muito sofrimento Muito tristeza Muito derrota Comigo nada Acontece Comigo nada Dá certo Demora Acontecer Você 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 Com esse Raciocínio Com essa Energia Realmente Vai demorar Muito Acontecer Se acontecer Sabe por quê? Porque aqui Você já está Aceitando A derrota E sinceramente A mãe Ação fala Que esse espírito De derrota Você não deve ter Até porque Ela fala que Você é uma vencedora Ou você é um vencedor Escuta esse conselho Na energia Da mãe Ação Absorve Isso E você vai Ver a diferença Na sua vida Pessoas que tiraram Esse montinho Tome um banho De sal grosso E depois Para equilibrar A energia Tome um banho Com sete pitadas De açúcar Também Você vai ver Sua energia Vai equilibrar As coisas Vão funcionar Aqui Você aceitando Esse conselho Pagem de paus Você vai receber Uma notícia Que vai realmente Te deixar Mega feliz Por quê? Porque você saiu Daquela energia De derrota Daquela energia Que nada acontece E você vai Atrair Notícia boa Aí Uma situação Movida pelo desejo Uma pessoa Que você quer muito Vai vir até você Ou você vai conhecer Uma pessoa Que vai te querer Muito Adapte a situação Porque é uma tiragem Para várias pessoas Aqui fala O período Está bom Para você mudar Sua energia Você está Num período Onde você vai Ficar atrativo Atrativo Onde você vai Conseguir Realmente Conquistas Amorosas A energia Já está Favorecendo isso Desde que você Mude a sua mentalidade Para você Equilibrar Essa energia Que está entrando Agora nos seus caminhos Aí você vai receber Uma energia Que vai trazer Para você Novos acontecimentos Na sua área amorosa Se você quer Receber um convite Você vai receber Um convite Para sair Da pessoa Que você gosta Da pessoa Que você está Conhecendo Ou de alguém Do passado Desde que você Vou até fechar Aqui Anule Anule as energias Que estão Fechando seus caminhos Aí você vai viver Energia maior Que está entrando No seu caminho Em até sete dias Energia de concretização Energia de superação E energia do amor Tá bom Vejo você recebendo Um convite Para sair Vejo você Realizando realmente O que você quer Vejo você Se comunicando Com a pessoa Que você deseja Ou com uma pessoa Que você vai desejar Bastante E vai virar amor Oito de paus Fala o que Conquistas amorosas Fala de flecha do copido Fala de amor no ar Fala de ponto de vista Diferente Fala de sedução Fala de uma transformação Muitas pessoas Que ouvirem esse montinho Vão aceitar o conselho E vão se transformar Com isso As coisas vão sim Acontecer Porque você vai se livrar De tristezas E de mágoas Tá bom Pagem de ouros Falando o que Notícia de estabilidade Chegando Relacionamento Reconciliação Ou novo amor Oportunidades Estão te aguardando Pra você Viver elas Basta você Basta você Fazer como eu fiz aqui Tirar o que tá negativo No seu caminho E viver o seu lado positivo Existe um lado Dentro de você Existe uma força Maior dentro de você Que quer se manifestar Pra poder abrir seus caminhos E trazer a boa sorte No seu lado amoroso Tá bom Favorecendo a conquistas Ou a reconciliações Desde que você Anule Os acontecimentos ruins Que já te vê Que você já teve Ou apagar as mágoas Seja positivo Ou positivo E você verá a diferença É o que a mãe É o que a mãe Manda te dizer aqui Tiragem forte Da mãe Ansan Deixe o seu nome Nos comentários Deixe o nome da pessoa Que você gosta Ou as iniciais Para que a mãe Ansan Para que a mãe Ansan Possa olhar por você E concretizar Os seus desejos Se você achou Que essa tiragem Não combinou com você Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Tá bom Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Compartilhe este vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Vamos agora Com a opção número 3 É a pedrinha da cor roxa Deixa eu beber minha água A pedrinha da cor roxa O que vai acontecer Em até sete dias Na sua vida Energia da manhã Ansan Pedrinha roxa Gente Vamos ver Em até sete dias O que vai acontecer Na sua vida Mentaliza a sua vida Por favor Gente Lembrando que É uma tiragem Generalizada O ideal É você fazer uma consulta Com a sua energia Mas costuma ajudar Muitas pessoas Nesse tipo de tiragem Ok Canal Enigma do Oriente Montinho 3 Pedrinha roxa Vamos ver aqui Pessoal O que vai acontecer Na sua vida Em até sete dias Na força da manhã Ansan Começamos com a carta Da imperatriz A carta da imperatriz Fala o que? Fala de uma evolução Fala de comunicação Fala que você Vai estar no período Que vai estar se comunicando Conversando mais Conhecendo pessoas Usando da sua sensualidade Tá bom? E isso realmente Vai fazer você Se tornar Uma pessoa Ainda mais especial Tem alguém Que já te admira Muito Tem alguém Que já te vê Como uma pessoa Mega especial Tem alguém Que realmente Te acha Uma pessoa Diferenciada Para quem está esperando A resposta De um relacionamento Haverá um destrave Aonde a situação De vocês Vão se resolver Em pouco tempo Eu vejo Novidades boas Chegando para você Em até sete dias Um destrave Acontecendo Na carta 4 de pausa Eu posso relatar Para vocês Que haverá Uma estabilidade Na sua vida Onde o que você Está planejando Vai sim Acontecer Com rapidez Eu vejo Momentos felizes Acontecendo Eu vejo você Vivendo felicidades Aí Celebrando uma Ocasião inesperada Muitos de vocês Vão ter uma amizade Aí Tá? Vai iniciar Uma amizade Ou vai Realmente Vivenciar Um momento De amizade De amor Um momento Onde você Vai ter alegrias Com a pessoa Que você Tanto está querendo Eu vejo você Se comunicando E conhecendo Bastante gente Eu vejo você Sendo mais Popular Daqui pra frente E isso Realmente Trazendo pra você Uma alegria Merecida A harmonia Chegando pra você Ter um relacionamento Com a pessoa Que você quer Ou você Conseguindo Ter A harmonia No seu relacionamento Pra você Que já está No relacionamento E pra quem Quer novo amor Aqui está dizendo Que vai sim Aparecer um novo amor Tá bom? Oportunidade De viagem Chegando pra você Em até 7 dias Eu vejo você Sendo surpreendido Com muita estabilidade Com muitas coisas boas Gente Aqui Está tendo Uma energia Onde você Vai ter um Destraiva De alguma situação Que você Quer muito Tá? Quem está esperando A resposta De uma situação Amorosa Você vai ter Quem está querendo Viajar Que fala Que você Vai receber Um convite Pra viajar Haverá um Destrave Aí você Vai fazer Uma viagem Que vai ser Muito boa Pra você E essa viagem Vai trazer Pra você Muitas Mas muitas Conquistas Eu vejo Eu vejo você Realmente Usando a sua Inteligência E com isso Você Conseguindo Atrair os benefícios Pra você Através da Força espiritual A sua energia Hoje Ela está Realmente Mais estabilizada Por isso Eu vejo Você conseguindo Se estabilizar Tanto no amor Como na área Financeira Pra muitos De vocês Que estão esperando Resposta De um emprego Resposta De um concurso Ser chamada Pra algum lugar Aqui diz que sim Você vai ser chamado Haverá uma mudança Vai ser chamado Ou chamada Haverá uma mudança Que vai te trazer Uma felicidade Muito grande Pra você Em poucos dias Eu vejo você Realmente Num período Onde você Vai tirar Toda a insatisfação Da sua vida Parece que agora Você Que estava Se sentindo Debilitar Ou debilitado Você está saindo De uma energia Onde nada Aconteceu E agora A espiritualidade Trazendo pra você Sucessos Comemorações E felicidade Muitos de vocês Vão ter Em poucos dias Na verdade Em até sete dias O início De uma grande felicidade Tanto no amor Como no trabalho Aqui sai pra você Uma energia De quem estava No relacionamento Brigando muito Você vai apaziguar isso Você vai conseguir Uma harmonia Na sua relação No seu casamento Se você mora Junto com alguém Não importa Vai vir uma harmonia Maior Pra quem está querendo Resposta de emprego Vem uma estabilidade Vem uma porta aberta Ao invés de você Sendo chamada Ou chamado Pra um trabalho novo Ou tendo uma resposta Positiva De alguma coisa Relacionada a um trabalho Tá E aqui também Fala de concursos Se você fez Algum concurso Você vai ser Chamada Ou chamada Em poucos dias E a sua área amorosa Não precisa nem falar Vai entrar em total Estabilidade Total harmonia Aqui 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 energia de sucesso Três de copas Fala de sucesso Fala de estabilidade Fala de realizações Na verdade De todos os montinhos O número três aqui Saiu com mais equilíbrio São pessoas que estão mais centradas São pessoas mais positivas E que vão vivenciar em poucos dias Sem dúvida nenhuma Boas respostas aí Logo logo Vamos para a opção número quatro Da mãe Inha Sam A opção número quatro É a pedrinha dourada Né pessoal Deixa eu colocar aqui Vamos ver o que vai acontecer Na sua vida Em até sete dias Na pedrinha da cor dourada Lembrando É uma previsão Para várias pessoas Se não combinar Com a sua situação Participe da promoção De Responda as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O nosso WhatsApp está na tela do vídeo Vamos ver o que a mãe Inha Sam Quer te dizer Sete dias O que vai acontecer na sua vida Nos próximos sete dias Vamos ver Em até sete dias Canal Enigma do Oriente Vamos lá pessoal Para você que escolheu aqui A opção número quatro Em até sete dias O que vai acontecer na sua vida Bom Vamos lá Em até sete dias Eu vejo você tomando iniciativa Demonstrando Realmente o que você quer Você não vai ficar mais Em cima do muro Parece que você decidiu O que você quer E tem a ver Com a sua situação amorosa Ou você Vai realmente Ficar com a pessoa Que você quer Ou você vai esquecer Essa pessoa de vez Por quê? Eu vejo você tomando Algum tipo de decisão Tá? E essa decisão Vai te trazer Um triunfo Vai te trazer felicidade Porque não pode mais Ficar em cima do muro Sem saber o que fazer Seis de ouro Seis de ouro fala Que você não quer mais Um relacionamento desigual Você agora quer Sim Ter prosperidade Você quer ação Você quer um relacionamento Onde a pessoa te trate Como você merece Se você vai tomar Essa decisão Para uma reconciliação Você vai querer Ser valorizado Ou valorizado Se você vai tomar Essa decisão Para um novo amor Você quer um relacionamento Assim ó No mesmo nível Você não quer se doar Mais do que a pessoa Isso você agora Realmente não quer mais Vou falar Para quem quer Um novo amor Você conhecendo Uma pessoa Você ficando Com essa pessoa Pode ser que você já conheça Ou que você vai conhecer É uma pessoa Que você tem Muita atração física Por ela Você vai conseguir sim Ter essa pessoa Você vai lutar Por essa pessoa Essa pessoa vai demonstrar Um sentimento por você E veja essa pessoa Querendo sim Ficar com você Por quê? Não vive um bom momento E ela vai se entregar A você Vejo o romance no ar Eu vejo que você Soube esperar E agora você vai Colher os frutos Com essa pessoa Que você quer Isso é para uma pessoa Que você já conhece Para quem quer Um novo amor Eu vejo você Construindo uma família Um relacionamento Equilibrado Com uma pessoa nova Que você vai conhecer Que vai estar disposto Ou disposta A te valorizar Porque essa pessoa Sofreu E agora ela quer sim Esquecer totalmente O passado Assim como você Vai fazer E para isso Você vai entrar Na vida dessa pessoa Da mesma forma Que ela vai entrar Na sua Para iniciar Um relacionamento De forma Honesta Um relacionamento Onde vocês vão viver Um amor Real Um amor Onde vocês vão Construir uma família E ser felizes Para quem quer Novo amor Essa é a situação Para quem quer Um amor antigo Eu vejo essa pessoa Voltando Mas voltando Da forma que você quer E para você Que está no relacionamento O seu relacionamento A tendência É vocês ficarem juntos Porém Você tem que parar De dar ouvido A pessoas Que ficam Se intrometendo Na sua relação Não permita Que ninguém Fique dando pitaco No seu relacionamento Seja esperto Use a sabedoria Para que nada Atrapalhe a sua relação Com isso O seu relacionamento Vai se manter É o que a mãe A Samanda Te dizer Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Gratidão a todos